A aplicação que estamos a desenvolver com este projeto é uma aplicação que vai servir de suporte, de apoio ao exercício em ambulatório. Os participantes, em vez de terem que se deslocar para instalações específicas, com a utilização desta aplicação, podem fazer exercício físico perto de suas casas. Serve essencialmente para nós conseguirmos controlar, monitorizar o exercício que eles fazem, uma vez que é aquilo que fazemos quando supervisionamos. De uma forma muito breve, a aplicação tem a duração do exercício, ou seja, nós conseguimos verificar qual a duração de exercício feito, mas também agrega características específicas desta população-alvo, ou seja, para nós é muito importante termos noção do início da dor, quanto tempo conseguem suportar essa dor, de que forma é que ela evolui, ou seja, tem enquadrado em si a escala da dor que é utilizada como forma de controlo das cargas desta população-alvo. Legenda Adriana Zanotto